Bom dia, alunos! Espero que estejam bem e tenham aproveitado essa folguinha de uma semana de recesso. E hoje nós iremos retomar nossas aulas online falando um pouquinho sobre as Olimpíadas. Eu elaborei um resumo bem básico, falando um pouco sobre a história das Olimpíadas, desde a Grécia Antiga até nos dias de hoje. E como está bem básico, eu vou pedir para que vocês depois façam uma pesquisa referente à história das Olimpíadas, desde a Grécia Antiga até os dias de hoje. Então vamos lá. As Olimpíadas ou Jogos Olímpicos, elas constituem, nos dias de hoje, um dos eventos mais populares e prestigiados no mundo. A cada quatro anos, atletas de centenas de países se reúnem no país 7 para disputar no conjunto de modalidades esportivas. E a própria bandeira olímpica representa essa união de povos e raças. Pois é formado por cinco anéis entrelaçados, como vocês podem ver aí, representando cinco continentes. Cada anel desse aí representa o continente. As cores utilizadas nos cinco anéis da bandeira foram escolhidas por um carinha chamado Pierre de Coubertin. Depois, mais adiante, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Essas cores foram escolhidas devido à frequência com que elas aparecem nas bandeiras das diversas nações do mundo. Dessa forma, além de simbolizar a união dos cinco continentes, também integra todos os países, dando um sentido universal para as Olimpíadas. A tradição olímpica, ela remota a 2.500 anos antes de Cristo. E ela teve origem lá na Grécia Antiga. Naquele tempo, foram disputadas quase 300 edições e elas deixaram de ocorrer tempos depois da invasão dos romanos. Então, portanto, quem criou os Jogos Olímpicos foram os gregos, lá por volta de 2.500 anos antes de Cristo. E eles já faziam homenagem aos deuses, principalmente esse carinha que eu vou mostrar aí para vocês, os eus. E eles realizavam competições, só que só em 776 a.C. que ocorreram pela primeira vez os Jogos Olímpicos de uma forma mais organizada. E com a participação de atletas de várias cidades-estados. Os atletas das cidades-estados gregas, eles se reuniam na cidade de Olímpia para disputar diversas modalidades, diversas competições esportivas. Entre elas, o atletismo, a luta, o boxe, a corrida de cavalos, o pentátono, que na verdade é uma modalidade composta por 5 provas. Que é a corrida, o lançamento de dardo, o lançamento de disco, o salto de distância e a luta grega. E os vencedores dessas competições, eles eram recebidos como heróis em suas cidades. E eles ganhavam, como premiação, uma coroa de folha de louro. Além da religiosidade, os gregos, eles buscavam através dos Jogos Olímpicos, a paz e a harmonia entre as cidades que compunham a sua civilização. E mostra também a importância que os gregos davam ao esporte e à manutenção de um corpo saudável. Vocês podem ver aí na imagem. Eles tinham um certo culto ao corpo. E as competições também, elas eram proibidas para as mulheres. Elas não podiam nem mesmo assistir as disputas. Porém, elas tinham um torneio próprio, disputado pouco antes das Olimpíadas. E era realizado no mesmo estádio de Olímpia. E ele foi batizado como Eraer, que era uma homenagem a Deus Era, que era a esposa de Zeus. E após os Jogos de 776 a.C., os Jogos passaram a ser realizados a cada quatro anos. Sempre no mês de julho ou agosto. E a duração de cinco dias. Essas praus eram abertas somente aos gregos, que nunca haviam cometido crime algum. Depois de praticamente um milênio, no ano de 1896, os Jogos Olímpicos estão retomados lá em Atenas. Por iniciativa do francês Pierre de Fred, conhecido como o Barão de Cobertin. E nessa Olimpíada da Era Moderna, participaram 285 atletas de 13 países. Disputando provas de atletismo, esgrima, luta livre, ginástica, auterefilismo, ciclismo, natação e também o tênis. Os vencedores dessas provas foram premiados com medalhas de ouro e um ramo de oliveira. Desde então, os Jogos Olímpicos foram interrompidos apenas durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que foram travadas, respectivamente, lá nos anos de 1914 e 1918, de 1939 e 1945. E agora ela foi, não vamos dizer cancelada, mas sim adiada por conta da pandemia do Covid-19. Seria realizada agora em julho de 2020, lá no Japão, mas ela foi adiada. E a competição foi crescendo década após década, até se tornar o maior evento da humanidade. Não só no esporte, mas também em qualquer nível, reunindo, desde os Jogos de Atenas, delegações de mais de 200 países. Então, pessoal, isso aí foi um pouquinho da história das Olimpíadas. Eu fiz um resumo bem básico, bem breve mesmo da história. Por isso que eu peço que vocês façam uma pesquisa complementando o que eu falei na aula de hoje. E, assim, evitem copiar e colar. Então, pesquisa, leia o que vocês estão pesquisando e faça o resumo daquilo que você pesquisou. Evite copiar e colar. E não demore muito para entregar atividade, assim eu tenho tempo hábil para corrigir. Só assim é o que eu vou conseguir contabilizar a presença de vocês. Qualquer dúvida, eu estarei online. Vocês podem perguntar a qualquer momento, ok? Então, até mais. Fiquem com Deus.